A News 18 de agosto de 2011, São Paulo é a 19ª cidade mais cara do mundo. Segundo o levantamento feito por um banco suíço, o custo de vida na capital paulista é semelhante ao da cidade de Nova York. Mas segundo o UBS Wealth Management, o salário líquido médio do paulistano equivale a 45% do que ganha o nova-iorquino. Foram pesquisados os preços de 122 produtos e serviços em 73 cidades do mundo. No Rio, o custo de vida é similar ao de São Paulo, mas o salário é ainda menor. Os cariocas ganham em média 9% a menos que os paulistanos. Em 2010, São Paulo ocupava o 22º lugar no ranking. A explicação para o avanço está no aumento da inflação e dos preços na cidade. Justiça bloqueia os bens do motorista do Porsche que matou a advogada Carolina Menezes Sintra Santos. O acidente aconteceu no mês passado na Zona Sul de São Paulo. A decisão foi tomada a partir de um pedido da família da advogada. A aprovação da medida é uma forma de garantir, segundo a Justiça, que o patrimônio do engenheiro não seja dissipado ou ocultado caso ele tente escapar de uma eventual indenização. De acordo com o texto da juíza Margot Crisostomo Correia, a imprudência do motorista do Porsche estaria presente nos depoimentos prestados por testemunhas presenciais e pelas fotografias que demonstram o impacto da batida. O Porsche de Marcelo Malvio Alves de Lima bateu na Tucson de Carolina Menezes Sintra Santos, no bairro do Itaim Bibi, na madrugada de 9 de julho. A advogada morreu no local. Segundo a polícia, o engenheiro dirigia a 150 km por hora. A velocidade máxima permitida na via era de 60 km por hora. A corrigidoria da polícia militar investiga se um PM está envolvido na agressão a um jovem de 25 anos em uma boate na zona leste da capital. Evandro Gonçalves de Lima permanece internado em estado grave na UTI do Hospital Vila Alpina. As imagens mostram quando o jovem de 25 anos sai da casa noturna Lisboa Shopping Grill e tira a camisa. Logo depois, ele volta e agride algumas pessoas que estavam na porta da casa noturna. Uma grande confusão começa e Evandro apanha de pelo menos cinco pessoas até esbarrar em um carro que estava estacionado no local. O caso aconteceu no último sábado. Segundo o pai da vítima, Evandro teria sido agredido por estar usando uma camisa de uma escola de samba. Outros dois casos de agressão envolvendo seguranças da mesma casa noturna já estão sendo investigados pela polícia. Amanhã é o último dia da segunda fase da campanha de vacinação contra paralisia infantil. A meta da Secretaria Estadual da Saúde é imunizar 2,8 milhões de crianças menores de 5 anos. São Paulo não registra nenhum caso de paralisia infantil desde 1988. Para tomar a segunda dose da vacina, o pai ou o responsável deve levar a criança a qualquer posto de saúde com a carteirinha de vacinação. Os locais funcionam das 8 da manhã às 5 da tarde. O paulistano pode se despedir dos dias quentes e secos. Com a aproximação do fim de semana, o tempo deve mudar completamente. Confira a previsão para os próximos quatro dias em São Paulo. Amanhã o dia será de sol entre nuvens, mas não deve chover. A temperatura sobe à tarde, máxima de 30 graus. O fim de semana começa com sol entre nuvens e chuva ainda pela manhã, o que deve melhorar a qualidade do ar. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. O domingo será chuvoso e frio. As temperaturas caem e oscilam entre 12 e 16 graus. A semana começa gelada. A máxima não deve passar dos 14 graus. A seguir, começa em São Paulo o maior festival de teatro de animação do Brasil. Mínima de 16 e máxima de 25 graus. Mínima de 16 e máxima de 25 graus.